Oi Desculpa, sei que com infarto não se brinca Por isso que eu deixei minha cara aparecendo bem devagar Pra você não ver meu rosto, sei lá, seu olho queimar Não, porque eu vou falar a verdade O moleque é feio, feio Enfim, hoje eu venho trazer um jogo pra vocês Que eu acho que 99% do público desse canal não conhece o jogo Até porque o canal não é do jogo Que é League of Legends O que vocês O que vocês irão ver nesse vídeo Basicamente eu, meus amigos E o Gamer da Toro Ficamos fazendo joguinhos ali em Salmoner's Rift Ao todo ali a gente fez 4 minigames Que foi Queimada, Caça Ultimo Pique Bandeira E o único que eu não copiei do Seven foi Não tem nenhum que eu não copiei do Seven São 3 minigames Pra quem não sabe como são as regras do Caça Ultimo Pique Bandeira e da Queimada É, foda-se Brincadeira, antes de começar cada minigame eu irei explicar as regras bem rápido Pra vocês entenderem E é isso Se vocês quiserem me seguir no Instagram aí Vai ser da hora Da hora pra caralho Vai entrar no grupo do canal também Louco Tem zica assim, tipo Da hora Twitter Que gente boa você é De me seguir lá Porra, tipo Do caralho assim Tô te contrário na route de um beijo Né Facebook Mais três pessoas Mais três? Não, mas tem um Raider Ah, ele vai jogar? Ele falou que ia jogar Ele vai ficar olhando só Cara, ô Cebola Tá vendo o nome da quarta sala ali? Tá vendo Tá puta Vai ser um Pique Bandeira, tá ligado? Cada time vai ter uma Pink Um sai da base, esconde a Pink Depois os dois times saem da base e vai atrás da Pink Do outro time, entendeu? E tem que destruir Porque o primeiro time que destruir a Pink ganha Pode iniciar, Lari Pode iniciar Mas eu posso dar a Ignite se eu te ver, né? Eu peguei Talon, velho Você vai ver o Parkour E ninguém me pega, velho É, fi, é que você mandou bem mesmo na escura Eu adoro jogar de Talon Na moral, mano O bagulho é o seguinte, hein, Izzy, mano Se eu achar Pink, eu guardar e você dá TP, mano Aí sim, mano Caralho O quê? Caralho Que briga, mano Pô, gente, você dá xuxa do caralho, E Olds, mano Zero por cento Pensei da xuxa, ó Aí se perder, mano Tá na hora de pegar o dinheiro dos inscritos e comprar um PC novo, né, velho? Não, não, ali já tá no meu cara, ó Ó, aqui ninguém nunca achar Aqui ninguém nunca tirou a Arda Ó, já coloquei a minha Gabriel, coloca a Pink da B aí, viado Na hora que der 1 minuto e 50, nós sai 1 minuto e 30 Que não é possível que você tá um nerdo assim Aí, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair Eu não comprei isso, obrigado Dezão se não tá aqui Vale ficar guardando a normal, a ward normal? Aham Vai ficar com o B, velho Iiiiiiii, olha lá, hein Iiiiiiii Vou dar uma incomodada, vou dar uma incomodada, hein, mano Já destrui, já Ah, é, você protege só a Pink Caralho, destruiu, viado Você destruiu o papel? Caralho, já destruiu? Já, destruiu Caralho, é essa, mano? Nossa, mano, reporta o Chaco, velho Onde que tava essa Pink que ele destruiu tão rápido? Parece que ele tava, gente, que eu nem vi Ah, vai tomar no cu, achei essa porra Vai se estuder, agora que não é esperto Ele tem como tirar o dinheiro de algum lugar, né, mano? Caralho, mano, mas você tem maior voz de, sei lá, mano Tá ligado? Aqueles pedófilos Qual seria a voz de um pedófilo? Eu não sou um pedófilo que eu só tenho 12 anos, cara Ah, tá Uai, você pega esse meu lado, mano? 12 anos em cada pé, né, com a sua voz aí Tomar no cu, 12 anos 12 anos tem as pessoas que você pega aí, velho E 12 anos, cara? Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Não, cara, aí, dá pra ver aí, Hudson, parece ser burro Opa, veio aqui no bote, hein Meu amor, acho que não, hein, Hudson É muito burro Tá liberado, tá liberado Não dá pra ver até você falar, velho Aí trolou Aí trolou Tá bem, mano Tô louco, mal dá isso daí Falei que tava suave, vocês estavam aí chorando pra Pink, porra Ah, já acharam Ah, meu Deus do céu Cadê a nossa Pink, mano? Já matei, já destruí, porra Tá lembra? Sério? Aham Tá, a gente tomar no cu, que bagulho sem graça Bom, agora a gente vai jogar o caça ao Timo Cada time tem um Timo O Timo não pode ficar invisível O time que tiver o Timo que morrer primeiro, perde É simples assim É isso aí Pô, mano, por que que você não tirou, por que que você não tirou o cara pegar o Rory Kills? Eu nem imaginei isso Você acha que eu ia lembrar disso? Eu nem jogo esse jogo Ah, tá Porque eu sou esperto, cara Tá, então, vou quitar aqui já Quita, mano, relaxa, velho Ele vai achar o campeão mais próximo Mano, vai achar o campeão mais próximo, não é necessariamente o Timo, velho É, mano, não é necessariamente o Timo Se for ficar pra você, ah, vamos fazer de novo aqui, por que Marito não pode Mas como é no seu time, não, pô Não, eu ia deixar, velho Ah, tô ligado, ia deixar o meu pau, velho Olha, nós que ia, velho Não, o Warwick é balanceado, cara Também Tá ligado Balance igual sua mãe no meu colo Eita Eita, cuzão Se não for pra desmonetizar o vídeo do Uds, eu nem gravo Sabe qual que é desvando, tá? E aí, cadê o Timo, cara? Sim, aí a gente pode embarcar o Timo Ih, o Timo ali Aí, o Timo ali, o Timo deles ali, ó Ali, 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 ó Ali, 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 ali Ninguém sabe onde eu tô, mano Ninguém sabe onde eu tô aqui, ó Rapazada O Chaco tá vindo atrás de mim, bora Pô, não pode correr pra Lenny, não, ô Que porra é essa? Tá louco, jê Tá chocado, tá chocado esse viado aí Pega esse merda aí O Timo, o Timo, o Timo, o Timo Aí, vai aqui, pega aqui Porra aí Morreu, ganhamos Aê, caralho Não, não pode, não pode Não pode Tá suave, tá suave Protege o tapado Caralho, como que pegou isso, véi? Ah, parou Que, que, que eu defendi ele? Que eu quero que o bagulho fique emocionante, tá ligado? Que emocionante? Ô, vale comprar item Ah, maneiro isso aí, hein? Ah, essa Camille Não, a Camille usou outro skill, velho Ah, a Camille tá usando essa skill, velho Ô, Fireboy, ô, Fireboy Se controla aí, velho A gente fala, a gente fala A gente fala uma coisa e o cara faz outra, velho Espero que ele tropeça, cai de cabeça Na privada, velho Caralho, fica foda com essa Camille aí, velho Ô, 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 que isso? Eu tô passando pela torre de vocês Ah, então pode? Pela torre de vocês, sim Toda hora, é toda hora mudando a regra, velho Mano, eu falei, não pode passar Você toma hit da minha torre ou da sua? Ah, beleza, é isso aí É, mudei muita hit Ô, nosso time, não Não Aêêêê Ó, 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 os item da Camille Ó, os item da Camille Gente, meu Deus do céu O cara tá passando mal Olha lá, a macete desse Retardado mental, velho Opa, não sei o que eles usam, velho Caralho, tem câncer O que que acontece? O gamer tá atentado com o que, velho? Esse retardado dessa Camille, velho Fala, não usa as skills Retardado da Flash, Ult, Joga Mãe Bom, o último minigame agora é Queimada Todo mundo compra Pink ali no começo do jogo Chega ali no covil do Battle Faz uma linha Cada time vai pra um lado E fica atacando skill um no outro Lembrando que tem que ser Champions Que a skill pega em um Champions só, sabe? Tipo, dois no máximo Que eu fui de Veiger até E o Q do Veiger pega em duas pessoas Acabei de mudar a regra Mas, por exemplo, você não pode pegar uma Ashe, entendeu? Que pega em todo mundo É impossível errar Tem que pegar a EZ, Dr. Mundo Champions assim E o time que morrer inteiro perde Oi, e aí, Baltazar? Ai, baixou o Baltazar já, ó Ai, meu Deus Que isso é, meu irmão Que? Falou? Que caralho Que é o quê? Vale usar uma em skill, velho Só isso Mano, e tem que usar o W da Ashe, mano? Porque você pode... Pode, pode ser Pode ser Pode ser Não, 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 não pode não 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 pode Não pode comprar item Comprar só a pink, demorou? Pode comprar poção? Não Não, retornado Nada Nada Ó, não ataca, ó Deve ter uns em que o ataque automático aí já Nossa, o que é que eu acho que eu vi? Não, mano É, não Dá sim, caralho Dá, caralho Um minuto e dez Ô, você é testar o Archer aqui, mano Ei Só a skill, só a skill, só a skill Só a skill Ó o bardo, ó o bardo morrendo, ó o bardo morrendo Eu vou morrer P***, agora tá aqui embaixo Relaxa Ah Dê, dê, dê Porra, aí cês me fode, né? P***, agora tá aqui embaixo Easy Pais, ô Não morreu ninguém Ninguém morreu P***, vai na parte de fora, mano Tá, tá, tá Vai todo mundo base e volta de novo Vai todo mundo base e volta de novo Mas tem que fazer, tipo, um limite Sei lá, até aqui, tá ligado Ô, faz fora Faz fora do que eu vi, mano Porque dentro do que eu vi Tá fazendo a sua casa, mano Vai fazendo a sua casa Mó hora Filho, Deus do que eu f***, eu gosto Eita f*** Três e quarenta Três e quarenta, vai Ô, mano, ele tá comendo as vidas, hein, mano F*** 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 Ó, já tá batendo F*** F***, aí deu três e quarenta Já tinha dado, já tinha dado, já tinha dado F*** F***, tá arrombado o outro mesmo Vai chorar, vai chorar Tá arrombado, véi Só mãe é minha, véi Caralho, véi Esse papo é malboleiro, viado F*** Ah, que boa é essa, mano Tá porra F*** Cheirado, caralho Vai, pega esse bosta aí, véi Vai, toma no seu c*** Ah, tô porra F*** 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 Gente, eu vou fazer a pergunta pra vocês A mesma que eu já fiz por de umas vezes Vocês, vocês cheguem em casa E a casa de vocês tá pegando fogo A família de vocês inteira tá lá dentro pegando fogo A única maneira de salvar A única, a única, a única maneira de salvar eles Salvar todo mundo da casa para de pegar fogo É se vocês mamarem a rola gostoso de um cachorro aí da rua De vocês Oi, olha quem voltou Isso mesmo, aquele cara bonito do começo do vídeo Que não tem cara de criança Ah, agora você vai me dizer que eu não posso mais sonhar, né Não, não, beleza Você sempre me trata assim, véi Vai se f*** Eu espero de verdade que vocês tenham gostado E uma coisa que eu não comentei aqui no canal Só comentei no final do último vídeo Que eu falei obrigado pelos 70 mil inscritos Eu sonhei por muito tempo Pra ser mais preciso desde 2013 Que o meu canal poderia ter um público E eu não estou falando isso da boca pra fora, não Eu realmente por muito tempo sonhei que isso poderia dar certo Vocês não tem ideia Se você vir aqui no meu canal Você vai ver que o meu primeiro vídeo de 2016, né Que no caso é uma gameplay de LOL Mas eu comecei a fazer vídeos 3 anos antes disso Eu já tenho em mente há muito tempo Que num especial de 100 mil inscritos aqui do canal Eu irei assistir esses vídeos E vai ser muito f***, mano Tem muita coisa que eu já fiz Principalmente coisa vergonhosa Que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês É E é isso que eu queria que vocês soubessem Que isso daqui pra mim não é só um hobby Não é uma coisa que eu faço por fazer Eu amo o YouTube É que o YouTube hoje virou uma coisa muito Ah, YouTube Porque o que se tornou a imagem do cara que é YouTuber Hoje é muito merda, velho Sempre foi meio bosta Sempre foi Mas hoje é uma merda E por que que é ruim? Isso é muito merda chegar aqui hoje E falar pra vocês Que isso daqui que eu tenho é um sonho Tipo, caralho, você tem sonho de ser YouTuber Você é um merda Não é bem assim, cara Não sei explicar, mano Tchau Resumindo tudo isso que eu falei Saibam que de longe Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida Muito obrigado For it is time to go